Pararara! Voltamos, voltamos. Voltamos com o Show do Esporte. Eu vou mandar um abraço aqui para meu amigo botafoguense, Alexandre Figueiredo. Presente. Alexandre, dia 31 de agosto, a festa do Clássico Bovô para Tricolones e Botafoguenses. Lembrando os grandes momentos do... Vai ser fera, vai ser só fera. Uma delas é o cara que você gosta muito, que é Arthur da Pies. Ele vai estar presente na festa e quinta-feira ele vai lançar o livro dele na Argumento. Livraria Argumento. Aí ele vai... Vai, Rainho! Vai, Rainho! Olha aqui, olha o tamanho aqui. Vai no Rio de Janeiro. Vai no Rio de Janeiro. Vai no Rio de Janeiro. Bota aqui, porque aqui é lixo, tá? Fica fora. 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 Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Para cima, para cima, Clic. Quem vai cobrar o lateral é o Serbino Real Madrid E Celta Celta de Vigo Celta de Vigo E a chance ao rebote é gol Gol É dele, Pulga, camisa 10 Bateu no meio do gol, é do Real Madrid Celta 3, Real Madrid 2 Daqui a pouco tem Galvão voando para a alegria do povo Tem Fátima Bernardes O Dércio Petirini está vendo o jogo agora O Dércio também vai participar Olha o Tucci, filho dos Toscov Ele carrega Quase acontece o gol de empate Minha Nossa Senhora O Real Madrid está partido para cima nesse momento Fortes emoções, fortes emoções do canal Gabriel Fantástico Fortes emoções do Brasil Estrusamento Estrusamento Celta 3, Real Madrid 2 Celta 3, Real Madrid 2 O Celta está sendo bombardeado Outro chute do Real Madrid Que ele defendeu o jogo agora de escanteio Cabeça e agar Reino, cabeceiro fraco Cabeceiro fraco Cabeceiro fraco Cabeceiro fraco, o goleiro pegou 3 a 2 para o Celta Dudu Ombandramiel Gol Do Celta de Vigo Número 11 aproveitou o rebote E gol Deu o troco Gol O Real deu o troco em seguida 4 para o Celta 3 para o Real Madrid 4 para o Celta 4 para o Celta Tira o gemeta Fortes emoções 4 para 3 Agora o bicho vai pegar Daqui a pouco tem Leganesco e Espanhol Tem Alavés de Girona Atlético de Madrid e Valência Vídeo a Greal Ideal Valadolid O canal Gavião Fantástico Vou achar para você Futebol e Alegria Olha só o que vai acontecer Vamos prestar atenção Está 4 para 3 O Celta Talvez o quarto gol O Real deu o troco Deu o troco em seguida Aí o jogador do Real caiu Olha o Guiga Que parece o Ronaldinho Gaúcho Perdeu a bola O Pulga estava caído Mas já levantou Mas ele está bem marcado Pelo Cipola O Cipola marcou ele em cima Está acabando o Brasil Vamos desculpar Vamos desculpar Vamos desculpar O goleiro do Celta saiu jogando errado, olha o Tute Chutou em cima do jogador do Celta O número 7, João Paulo Fechou bem na marcação Evitou o chute Meu Deus Se vê a imagem do Décio Petirini vendo o jogo Olha o cruzado, é do Raio Pura Raio Pura, lateral do Real Madrid ainda O Guilherme Galvão não dominou bem Fez o gol do Galvão Galvão? Dá pra lá em Galvão Serbino Foi pra cima do jogador do Celta Bola bateu no Serbino, o goleiro do João pegou Vamos ver o que vai rolar Pegou, falta Falta não Não tem mais volta nenhuma Acabou o jogo Final da partida Real E Celta Que jogo, que jogo, que jogo, que jogo 4 para o Celta No choro 3 para o Real Madrid Daqui a pouco vem mais de um campeão de audiência Aí o bicho pega Voltamos depois do break